A primeira leitura da Parashah de Ireê diz Moshe, veja, eu estou colocando perante vocês hoje Braha, a bênção e o ao contrário da bênção. Vejam que Braha e Clalá são essas, literalmente está falando das declarações que foram feitas no Monte Grisim e no Monte de Eivala. Vamos já ver. A Braha, se vocês escutarem e obedecerem as mitzvotas de Hashem, o Deus de vocês, que eu estou ordenando vocês hoje. Ou seja, a Braha é na intenção, na condição que vocês vão escutar e cumprir as mitzvotas. E a Clalá, a maldição, o Raza Shalom, se vocês não escutarem as mitzvotas de Hashem, desviarem do caminho que eu estou ordenando vocês hoje. Seguindo outros deuses, ou seja, idolatrias que vocês não conheciam, que vocês não deveriam estar seguindo. Daqui a gente aprende daquela pessoa que faz a vadasará como se ela estivesse desviando de todo o caminho que o povo de ser foi ordenado. E daqui os sábios falaram que quem concorda na idolatria está negando a Torá. Idolatria e Torá não tem como andar junto. Todo o judaísmo se você seguir um assunto que não é seguir Hashem, um Deus único, o Ser Supremo. E será que quando Hashem fazer você chegar para a terra que você vai chegar lá para herdar, você vai colocar Braha sobre o Monte Grisim e aclarar a maldição sobre o Monte Eivalo? Como assim colocar Braha no monte? Colocar as pessoas que vão abençoar, como já vamos ver. Eles viravam o rosto para o Monte Grisim e falavam Braha. Bendito o homem que não fazia idolatria. Bendito o homem que não fizer isso e isso. Todos os zarurim, todas as frases de maldição que estão escritas no nosso Aparaxá, primeiro falavam em linguagem de bênção. Bendito quem fizer o correto, bendito quem não fizer o errado. E depois viravam o rosto para o Monte de Eivalo e falavam a maldição, como está escrito na Paraxá, como vamos ver depois, sem ser no Romás de hoje. E a Torá dá uma sinalização. Onde estão essas montanhas? Será que elas não estão? Ou seja, elas estão no outro lado do Rio Jordão, longe, muito depois do Rio Jordão, a Karei. Isso está para o lado oeste. Derir-me-vo-ashem, o caminho onde o sol se põe, ou seja, para o lado oeste, na terra do K'nani, que está na Aravá, na planície, distante do Gilgal, próximo da planície de More, que é em Shem. Eis que elas estão. Deu um sinal para saber onde são essas montanhas. A Karei, depois, ou seja, muito depois de passar o Rio Jordão. Distante, por isso que eu falo a linguagem de A Karei, sempre que eu falo a linguagem de A Karei, é muito depois, e não só depois um pouco. Derir-me-vo-ashem, isso que a gente falou que é do outro lado do Rio Jordão e distante, para que lado? Distante para o lado oeste. E o Stamima, a musicalidade aqui do versículo, dá para perceber que são duas coisas separadas no Passuque. A Karei, muito depois do Rio Jordão, e derer-me-vo-ashem, para o lado oeste, e não A Karei-derer, depois do caminho. Como sabemos isso? Porque a gente vê o Stamima, a musicalidade da palavra A Karei, ela está com pastá, e a palavra Dereh, ela está com maspela, que é o que a gente chama de yetivo hoje em dia, e está com dale-dagesh, vamos já mostrar ali no Passuque. A Karei, tem aqui o pastá, esse sinalzinho aqui, em cima do yud, e a palavra Dereh, ela está com yetivo, que é um sinal que interrompe, um sinal que começa uma nova musicalidade, não continuação do A Karei. E a palavra, o dale de Dereh está com acento, com ponto dentro. Então mostra que separa, se fosse para ler A Karei Dereh, depois do caminho, alguma coisa assim, uma coisa só, então a palavra A Karei estaria com um tamo de mexareto, um tamo que é servente, que não interrompe, que seria, por exemplo, o Shofara-Furro-Mapar, tem algumas versões aqui, se é o Mapar ou outro, e o Dereh estaria com pastá, e seria também, Rafê seria leve, sem o ponto no Dalet, que aí seria A Karei Dereh, juntando as duas coisas, mas na prática é separado. Mula-Gilgal, distante do Gilgal, e sim próximo de Elunei-Mare, que é Shrem, como está escrito, até o local de Shrem, até a planície de Moreno. Que vocês estão passando o Rio Jordão para herdar essa terra que eu estou andando para vocês, vocês vão herdar ela, vocês vão sentar nela, todos os milagres que vocês vão ver no Rio Jordão, isso vai ser um sinal para vocês que vocês vão conseguir, sim, herdar a terra. Vocês devem guardar para fazer as minhas dogmas, as minhas leis que eu estou dando para vocês hoje. Quais são as dogmas que vocês devem cuidar na terra de Israel que vocês estão vindo herdar, todos os dias que vocês estiverem vivendo lá. Primeira coisa, tem que erradicar totalmente a idolatria. Como a Tora fala, vocês devem acabar, em todos os lugares que os goímis fizeram idolatria, que vocês vão herdar, vocês devem exterminar, e telô-re-rem, as deidades, as idolatrias, sobre as montanhas altas, sobre as colinas, embaixo de qualquer árvore frondosa, deve tirar e erradicar totalmente a idolatria. A Bete e a Beduna, acabar, acabarão, porque ele é um negócio em dupla, ou seja, se você já começou a arrancar, você tem que ir lá tirar até o final, quem tirou, o Vodazará, tem que tirar da raiz. Todos os locais, ou seja, vocês vão acabar dos locais, e telô-re-rem, essas deidades que estão nas montanhas, nas colinas, embaixo da árvore, etc. Vocês vão destruir os altares, vão quebrar os monumentos, as árvores que são endeusadas, vão queimar no fogo, e as estátuas, vocês vão quebrar, e vocês vão acabar com o nome delas, daquele local. Misber, o altar, é de várias pedras. Matzevah é uma pedra só chamada de Bimos, uma pedra que a pessoa extraiu para fazer Bimos, como está citado na Mishnah, que é um altar, um monumento de uma pedra só. Asherah é uma árvore que ela é endeusada, que ela é servida. Como assim vocês vão acabar com o nome? Vocês devem apelidar, chamar o nome, desprezando a idolatria. Proibido até a gente citar o nome da idolatria. Então, por exemplo, Beit Galia, que seria a casa da revelação, a gente vai chamar Beit Kariah, que é a casa do buraco, de cavar. Enkol, olho de todos, Enkotsu, olho do espinho. Então, você usa o nome parecido com uma mensagem que diz totalmente ao contrário à ideia da idolatria. Vocês não devem fazer isso para Hashem, o Deus de vocês. Ou seja, vocês não podem fazer incenso, servir em qualquer local, somente no local onde Hashem vai escolher, como vai falar na continuação. Outra explicação está se referindo sobre quebrar o altar, apagar o nome, ou seja, você não pode apagar o nome de Deus, você não pode destruir uma pedra do Misber, da Zerada, do Beit HaMidash, qualquer coisa assim. Disse na Bishmael, será que você ia pensar que o judeu ia quebrar o próprio altar? Somente vocês não devem fazer pecados e imitar os atos dos povos e com isso vão causar que o Beit HaMidash será destruído. Então, seria indiretamente destruir o altar. Somente no local que Hashem vai escolher de todas as tribos de vocês para colocar o nome dele lá, ou seja, um local onde Hashem se revela mais, porque Hashem tem em todo lugar, lá onde ele vai querer prairar, vocês devem buscar ele, você vai chegar lá. Aqui está se referindo ao Mishkan Shiloh, ou seja, já era semi-permanente o Mishkan, o tabernáculo do deserto que estava andando de um lugar pro outro, já em Shiloh, já ficou ali vários anos, a parede já era de pedra, não era totalmente imóvel, mesmo assim ainda não era Yerushalayim, que vai ser pra eternidade o local escolhido por Hashem, como vamos ver na continuação. Vocês vão levar lá em Shiloh os sacrifícios de vocês, os dízimos, e também o que vocês levam com a mão de vocês, e levam pra Hashem, que é os Bikurim, as primícias, e os juramentos, promessas, os primogênitos do gado e do rebanho pra ser ofertado no Mishkan. Zivreem são Shlamim, Corbanot, que não são totalmente queimados, mas que são de obrigação pelo tempo, etc. Masroteem é o dízimo do animal, e também o Masercheni, que é aquele que é consumido do vegetal, que é levado pra ser consumido em Jerusalém, na época que era em Jerusalém, e no caso de Shiloh, pra ser consumido dentro da muralha. Trumatidhem é o Bikurim, que tá escrito que o Coen vai pegar da sua mão, então a doação da mão são as primícias, aquelas primeiras frutinhas das sete espécies da terra de Israel. E os primogênitos do gado, ou seja, pra se dar pro Coen, pra sacrificar lá o berror do animal. E lá vocês vão consumir perante a Shem, o Deus de vocês, vocês vão se alegrar com tudo que vocês trouxerem na mão de vocês, vocês, a casa de vocês, que a Shem te abençoou, ou seja, de acordo com a Brachá, você deve trazer, se a Shem te abençoou mais, você deve trazer proporcionalmente mais sacrifícios, mais oferendas. Não façam, como a gente tá fazendo hoje, cada um o correto nos seus olhos, ou seja, aqui a gente tá falando em relação ao versículo que fala, ah, vocês vão passar o Rio Jordão, então lá quando vocês passarem no Rio Jordão, vocês vão poder fazer sacrifícios na Bamá, no altar particular em casa, como se fosse um misbear, um altar particular no pátio de casa. Todos os 14 anos que o povo ficou conquistando e dividindo a terra de Israel, era permitido, só que não pode ser feito tudo o que a gente faz hoje, como assim? Nessa Bamá, nesse altar particular, vocês não podem sacrificar o que a gente sacrifica hoje no Mishkan, no deserto, que ele foi ungido, que ele é oficial, ele é público, então ele é apropriado para sacrificar também Rataota, Chamoto, Nedarim, Nedavoto, qualquer tipo de sacrifício, tanto obrigatório, tanto voluntário de doação. Mas, no altar particular, que será permitido nesse momento de transição, só aqueles que são doados ou prometidos. Por isso que fala, Iskola, e achar benavo, o que é correto nos seus olhos, seja que eu decidi doar. Nedarim, o Nedavoto, que a pessoa decide doar. Mas não sacrifício de obrigação. Esses não podem ser feitos na Bamá, no altar particular. Sacrifício de obrigação seria tanto coisas fixas do tempo, Groschodes, Mossaf, Tumedin, etc., e tanto um sacrifício de pecado que a pessoa é obrigada a trazer, não uma doação. Que vocês não chegaram até agora, ou seja, vocês não chegaram ainda no descanso e na herança final que a Shem vai te dar. Que vocês não chegaram, ou seja, durante esses 14 anos de conquista e divisão da terra, até agora, ou seja, ainda, para o descanso que é o Shiloh, que é provisório, mas já é um descanso, já é um pouco fixo, e a Nahalá, a herança eterna que é a Yerushalayim, que lá é para sempre. Vocês vão passar o Rio Jordão, vocês vão assentar na terra que a Shem está dando para vocês, e a Shem vai dar descanso para vocês de todos os inimigos, vocês vão sentar com tranquilidade, com segurança. Ou seja, depois que vocês passarem, dividirem, cada um já vai saber onde ficar, onde é o seu local, onde é a sua tribo, e tiver tudo certinho, e a Shem vai dar descanso dos povos, ou seja, já conquistaram, já dividiram, já teve descanso daqueles povos que a Shem deixou para testar o povo de Israel, ou seja, só na época de David, aí sim vai construir Jerusalém, como vai falar na segunda leitura de Paraxadreê sobre o templo fixo em Jerusalém e suas leis. Música